Aprender a programar é muito semelhante a uma criança que está tentando aprender a ganhar autonomia. Ela passa por vários estágios e tem momentos que a criança pensa Ah, agora a criança acabou de aprender a andar e diz Ah, agora eu posso fazer tudo sozinha? Eu posso ir para qualquer lugar sozinha. E na verdade ela percebe que ela apenas alcançou um estágio e que vai ter que aprender a próxima coisa para ganhar autonomia. E na programação é assim. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de programação orientada a objetos. Eu estou falando dessa questão de autonomia, por quê? Porque nesse curso eu não vou ensinar mais você a programar. Eu estou imaginando que você já sabe programação, então que você já ganhou a sua primeira fase de autonomia. Nesse curso a gente vai aprender o próximo estágio, a gente vai aprender a ser gente grande na programação. E o objetivo da aula de hoje é mostrar que você aprendeu muitas coisas quando você aprendeu os primeiros conceitos de programação e estrutura de dados, mas que agora você vai precisar aprender a dar o próximo passo para começar a desenvolver sistemas de média e grande porte. E é por isso que hoje eu vou falar dos limites da modularização e sobre o tipo abstrato de dados daquilo que a gente encontra quando a gente usa ferramentas mais simples de programação. Isso acontece pelo seguinte, a programação orientada a objetos, que é uma das coisas que eu ainda vou apresentar formalmente em detalhes na próxima aula, ela é resultado de duas facetas, de dois contextos ou duas realidades. Então antes mesmo de mostrar a história e como é que surgiu a programação orientada a objetos, eu estou conduzindo vocês a refletir sobre o que vocês conhecem de programação hoje e quais são os limites desse conhecimento. Então é por isso que esse vídeo depende de um vídeo anterior que você deveria assistir em que eu passei um exercício para ser desenvolvido no ambiente C2Learn e que hoje a gente vai fazer um comentário sobre esse exercício. Você vai aprender muito mais se você fizer o exercício antes de assistir esse vídeo. Eu vou retomar aqui onde está esse exercício, tá? Então, ele está nesse ambiente C2Learn, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, não é? Mas dentro do github.com barra santanquei barra C2Learn, você entra nele. E aí, no vídeo anterior eu mostro que existe um link aqui que vai levar você para o que a gente chama de Jupyter sobre o Binder, não é? E hoje a gente vai trabalhar nele. Eu quero falar de uma novidade para quem assistiu o vídeo anterior é que agora a gente tem um link para a versão estável e o link para a última versão disponível. E essa diferença é a seguinte. Eu vou fazendo várias mudanças no ambiente e cada vez que eu faço uma mudança ele recompila. E, às vezes, potencialmente isso pode gerar um erro. Então, em paralelo, eu sempre deixo disponível um link de uma versão da última versão que eu testei e sei que está funcionando, tá? Então, o ideal é sempre você tentar pegar a última versão disponível, mas se ela tiver algum problema de execução, você tenta a última versão testada e estável. Quando você clica no link, você entra nesse ambiente, que é o ambiente do Jupyter. E o que a gente vai fazer hoje é trabalhar em um exercício que foi tratado especificamente que está aqui nessa pasta, notebook. Se você não sabe do que eu estou falando ou o que eu estou usando, eu recomendo que você assista o vídeo anterior em que eu explico isso. Aqui, PT, que é português, C51OO. E aqui, a gente vai entrar em empréstimo. Esse exercício foi um exercício que eu lancei para vocês na aula passada e que hoje eu vou entrar aqui na resolução dele, tá? E vou comentar a resolução dele, ok? Eu quero chamar a atenção que eu atualizei essa resolução desde a última vez que vocês acessaram esse ambiente. Então, ele já está alinhado com o exercício, tá? Então, eu vou agora falar sobre ele e vou comentar. Isso significa o seguinte. A aula de hoje, ela tem foco na parte da programação. Porque a orientação objeto, desculpa, ela tem duas facetas, ok? E que duas facetas são essas? De um lado, a programação orientada objeto, ela tem raízes como uma estrutura poderosa de dados de programação para desenvolver sistemas de média e grande porte. Então, vocês vão começar a entender por que vocês estão aprendendo isso, a programação orientada objeto, quando vocês começarem a entender que, a partir de agora, vocês vão ser preparados para fazer coisas maiores e não mais aqueles pequenos problemas que vocês desenvolveram quando estavam aprendendo a programar. E aí, você vai precisar de coisas mais poderosas e sofisticadas e a programação orientada objeto, ela foi concebida, objeto, né? A concebida para isso, para te dar esse suporte para estruturas de programação maiores e melhores. Além disso, a programação orientada objeto, ela é uma abordagem de você abstrair um problema no mundo, tá certo? Essa é a outra faceta da programação orientada objeto que eu não vou mostrar hoje. Eu vou passar a mostrar a partir da próxima aula. Hoje, a gente vai se concentrar na faceta que é pensar na programação orientada objeto como uma estrutura de dados e de programação poderosa para o desenvolvimento de sistemas médios e grandes, tá? Então, eu escolhi como exercício esse laboratório que você já deve ter desenvolvido antes de assistir esse vídeo em que eu peço para vocês fazerem um sistema para calcular as parcelas de um empréstimo a juros compostos. Então, nesse sistema, você tem os seguintes dados de partida. Você sabe qual é o valor da primeira parcela, você sabe qual é o número de parcelas que você tem no empréstimo e quais são os juros mensais. E aí, eu digo para vocês que a primeira parcela é aquela que está no S e as parcelas subsequentes são calculadas por essa fórmula, que é sempre a parcela do mês anterior acrescendo dos juros. E aí, eu peço para vocês primeiro fazerem... Então, eu quero agora introduzir para vocês, eu vou começar a introduzir a visão que eu tenho sobre onde a gente deveria chegar para vocês entenderem por que as estruturas que vocês têm até hoje vão ser insuficientes quando vocês começarem a pensar em sistemas maiores. É claro que esse é um sistema simples, é um problema simples, que poderia ter sido feito sem nada disso que eu estou criando aqui. Mas, no fundo, eu escolhi um problema simples para você começar a exercitar alguns conceitos que vão ser importantes na hora que você for crescer. Então, a gente vai tentar pensar esse sistema que calcula empréstimos como se fosse uma máquina. No fundo, no fundo, a gente quer tratar ele como um serviço. Lá na frente, eu vou falar mais sobre essa ideia da abordagem baseada em serviços, que é você ficar pensando as partes de um sistema que você desenvolve como se fossem serviços que você implementa. E quando você pensa no serviço e em toda a estrutura do serviço, você pode pensar um empréstimo como se fosse uma máquina como essa aqui. A ideia de máquina, e a gente vai retomar daqui a pouco isso, ela é muito semelhante com o que você aprende lá em tipo abstrato de dados. E eu vou até retomar isso, porque vai ser importante para o que a gente vai trabalhar, certo? Então, como é que seria essa máquina que eu estou pensando? Eu estou pensando que é uma máquina que calcula empréstimos, certo? E essa máquina é um módulo lá que qualquer programa meu poderia usar ou chamar. É isso que eu tenho em mente, certo? Então, nessa minha máquina, eu estou imaginando que vai ter uma entrada aqui, que é quando eu solicito um novo empréstimo. Então, eu dou para eles, para essa máquina, os parâmetros. Eu digo qual é o valor inicial, quantas parcelas eu tenho e quais são os juros, tá certo? E cada vez agora que eu pedir para essa máquina uma nova parcela, e eu estou imaginando que eu não precisaria informar mais nada para ela na hora que eu peço a nova parcela, porque eu já dei essa informação e a máquina, teoricamente, guarda essa informação, ela seria capaz de calcular para mim. Ah, a primeira parcela é 200, aí eu chamo o próximo a parcela de novo, vou de novo, aí ela diz a próxima é 202, aí eu chamo de novo, ela diz a próxima é 204 e assim por diante. Então, eu estou abstraindo com vocês a ideia de que o serviço de calcular empréstimos, ele deveria se comportar como essa máquina. Só que, no fundo, eu vou, a gente vai começar pensando num programa. Então, a gente vai começar um caso aqui, que a gente vai pensar em sucessiva modularização. O que eu estou chamando de modularização? Inicialmente, você vai pensar no programa. Eu vou fazer um programa para calcular as parcelas desse financiamento, tá? E esse programa é muito fácil de fazer, se você já sabe programar, tá certo? Ele é uma repetiçãozinha ali, que você vai calculando e vai atualizando a parcela. Eu não vou nem detalhar aqui, porque ele está aí, mas ele é programação básica. Se você tem dificuldade em entender um programa desse, ele está sendo feito em linguagem C, significa que você ainda precisa se preparar em outras coisas antes de fazer esse curso, tá? Porque esse não é um curso de programação. Essa versão você vai encontrar aqui. Então, no exercício que eu passei aqui no Júpiter, eu descrevo o problema, como você calcula as parcelas, tudo descrito aqui, e eu peço primeiro para você fazer um programa, que ele está aqui, e que você pode, nesse ambiente, executar ele, tá certo? Ele executa e roda para você, inclusive consegue, se você quiser, mudar isso aqui. Ah, eu quero mudar de 5 para 7. Se eu der play aqui, ele vai rodar 7 parcelas. Ele é interativo, eu mostrei isso no vídeo anterior. Isso é fácil, isso você já deveria saber. E eu quero lembrar que eu estou usando linguagem C, mas esse curso é em Java. Eu estou usando C apenas para resgatar conhecimentos anteriores de vocês, para que vocês possam raciocinar comigo a necessidade da programação orientada a objetos, ok? Muito bem. Aí a gente vai agora para a parte 2. E a parte 2, ela é, ela traz uma questão que é o seguinte. Eu quero agora pensar no módulo sem dependências externas. Para muita gente, a palavra módulo foi uma novidade. A ideia, quando eu estou pensando, é um serviço. Eu queria que vocês pensassem que eu tenho um serviço que está empacotado em uma caixinha ou num módulo, que nem aquela máquina que eu mostrei, independente do programa. E que esse módulo ou esse serviço, qualquer programa que precisasse calcular um empréstimo, pudesse usar ele. Então, isso é a essência da modularização. É você poder cortar, construir lá um bloco de software, que pode ser reusado, inclusive, e que pode servir também para você dividir o seu problema em partes que você gerencia e trabalha. Isso vai ser fundamental quando você começar a desenvolver sistemas grandes, porque você vai perceber que se você não aprender a trabalhar com isso corretamente, você vai se perder na complexidade do programa. A Programação Orientada a Objeto surgiu para te ajudar exatamente nisso. A aprender a estruturar o teu programa em blocos, ou a gente vai chamar aqui genericamente de módulos, que vão te ajudar a pinçar no problema, decompor em pedaços, definir como esses pedaços conversam entre si, reusar partes do programa. Então, para isso, a gente está refletindo aqui. Imagina que eu quero pegar todo esse serviço que calculou o empréstimo e queira separar ele do programa do MEN. Eu quero transformar ele em uma espécie de serviço que eu posso reusar. Como eu faria isso? Bom, a primeira solução, você tende a usar aquilo que você aprendeu anteriormente, que são as regras de, ah, uma função, para mim, é um módulo. Então, eu vou fazer uma função que calculou o empréstimo, uma parcela do empréstimo, não é? Por quê? Porque eu forcei a barra de propósito, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê, para o seguinte, o natural seria você dizer assim, ah, eu vou chamar uma funçãozinha, ela vai calcular todas as parcelas para mim de uma vez e mostra na tela. Mas não é isso que eu quero, porque, note, isso faz sentido se você imaginar que essa sua função só vai ser usada para imprimir todas as parcelas na tela. Mas eu gostaria de uma função que eu pudesse usar esse cálculo para qualquer coisa. Então, eu peço para ela, me diz qual é a próxima parcela. E ele pudesse me dar essa próxima parcela para usar para qualquer coisa. Então, é o tipo de uma função que eu quero ficar pedindo a próxima. Então, esse módulo, esse serviço, isso que eu pedi para você, é alguma coisa que eu vou ficar pedindo a próxima parcela e você me dá essa próxima parcela e eu calculo. Então, aqui vocês vão encontrar a primeira versão, a primeira solução, que é pensando tudo dentro de uma função, não é? Qual é o desafio que você vai perceber quando você faz uma função? Aqui está a função, depois vocês vão ter acesso aos slides, mas vocês também vão poder checar essa minha solução aqui no Júpiter. Então, ela está aqui, certo? Vocês vão poder executá-la e analisá-la. O que você vai perceber é o seguinte, a função tem um problema, que o problema é o seguinte, tem coisas desse empréstimo que significa manter o estado. O que quer dizer isso? Se a gente pensar naquela máquina que eu mostrei para vocês, a máquina teria que lembrar ou teria que controlar qual é a parcela que está acontecendo agora, para quando eu pedir a próxima, ela me entregar a próxima. Então, esse sistema, ele precisaria, de alguma maneira, ter um controle interno. Ah, eu estou na parcela tal, agora ele pediu a próxima. O problema da função é que ela não tem essa forma de controlar internamente. Toda vez que eu chamo uma função, ela tem todas as variáveis que são locais ali e ela destrói essas variáveis na saída. Existe uma solução para a função manter o estado, que é o uso do que a gente chama de variáveis estáticas. Eu posso criar variáveis estáticas dentro da função que ela não esquece e algumas pessoas acham que isso podia ser uma solução. Na verdade, eu tentei uma solução usando variáveis estáticas. O problema é que ela funciona dentro daquela função, ela não é entre funções, certo? E aí, você vai ter o problema aqui, você vai ter a variável, mas você vai ter que sempre ficar reinformando a função, como eu vou mostrar aqui agora. Um outro problema que você vai ter é... Então, a gente vai discutir isso em mais detalhes mais para frente. Então, essa solução que eu fiz aqui, o que eu fiz? Como a função sempre precisa ser relembrada de tudo, porque cada vez que eu chamo ela, ela destrói e começa, destrói e começa, eu tive que fazer o seguinte, eu tive que criar um conjunto de parâmetros, que são esses que a função usa para a execução, que são a parcela inicial, o número de parcelas e os juros, que eu tive que informar para a função, está certo? E, mas, eu tive que informar também qual é a parcela corrente e... Não, o número da parcela corrente e o valor da parcela corrente. Eu poderia evitar o P, eu poderia só calcular o número da parcela corrente, mas isso ia tornar a função menos eficiente, porque cada vez ela ia ter que correr todo o cálculo até... Bom, isso poderia ser feito com uma potência, mas é só para simplificar o cálculo. Mas é verdade, você pode, se quiser, abrir mão do P. Mas do corrente você não pode, porque você precisa saber qual é a parcela corrente. Então, eu meio que tive que criar atributos, parâmetros na função, que são usados para controlar o trabalho da própria função. Então, vocês aprenderam, quando vocês aprenderam a modularizar, que vocês não devem usar variáveis globais. E isso é verdade, vocês não devem. É a pior coisa que existe no planeta Terra, é uma variável global. Entretanto, você percebeu que você não resolveu o problema 100%, porque, por outro lado, você criou um outro problema, que é o seguinte. Eu queria que o meu módulo, o meu serviço, a minha máquina, ela fosse completamente autossuficiente, ela cuidasse do meu problema. Mas, na verdade, na verdade, por causa dessa solução que eu fiz, o cliente, que é o programa MAM, que é a função MAM, ela teve que participar do processo, porque ela teve que declarar a variável corrente, o P, teve que ficar passando o corrente e o P para o próximo. E isso não tem nada a ver com ele. Quer dizer, de uma certa maneira, o MAM teve que participar da resolução do problema. Então, eu não alcancei aquela independência, aquele módulo independente do jeito que eu gostaria. Muito bem. Então, eu estou vendo que eu tenho um limite aqui. Então, a vantagem é que a função encapsula as próprias variáveis e não depende do espaço global. Então, você não usa variáveis globais. Isso é uma vantagem. A desvantagem é que o módulo principal, que é o cliente, precisou declarar e manter essas variáveis e ficar passando para o outro módulo. Então, aquele serviço não é independente, não é autônomo. Certo? Bom, então, aí eu desafiei vocês aqui a uma terceira versão, em que eu disse para vocês, eu não quero, e eu não disse como, e para algumas pessoas isso ficou confuso, mas eu não disse como, porque eu queria que vocês achassem a própria solução para esse problema. E eu confesso que, na hora que eu não disse como, muita gente ficou sem entender, eu tentei melhorar essa redação, não sei se ficou boa ainda. Mas, o que eu desafiei vocês foi, eu queria que vocês dessem um jeito, não é, de criar um módulo, mas eu não quero que o cliente participe da lógica do serviço. Então, eu queria que o cliente não soubesse nada. Ele só pede para você calcular e você calcula. Ele não tem que ficar te ajudando com a variável do negócio corrente, nem nada. Ele só usa o serviço. O ideal seria uma coisa parecida com isso aqui. Deixa eu mostrar. Eu começo mostrando o MEN. Eu queria que o MEN fizesse o seguinte. Esse é o ideal para mim, certo? O MEN dissesse para o meu serviço. Eu quero um novo empréstimo e dou os valores, isso ele vai precisar informar, é claro. E, só, aí a minha máquina está do processo. Aí, toda vez que eu precisar de uma parcela, eu peço a próxima parcela. Porque é isso, isso é o que eu quero, do lado do cliente, certo? Bom, então eu quero uma máquina como essa, onde eu ligo o gatilho novo empréstimo e digo quais são os valores, e depois eu vou pedindo só a próxima parcela. Eu não quero que o programa cliente, o MEN, tenha que participar passando isso, passando aquilo. Bom, então, a solução que eu implementei, e essa não é uma solução recomendada, eu só criei ela para mostrar para vocês o debate, que não é simples, ele é um debate complexo, foi o seguinte. Eu posso imaginar um espaço global, não é? E aí eu fui obrigado a criar variáveis globais. Então, eu criei uma função chamada novo empréstimo, onde essa função novo empréstimo, eu vou usar para dar o start, e eu criei outra função, essa daqui tem parâmetros, onde eu vou dar os valores, e eu criei uma outra função próxima parcela, que é para quem eu vou ficar pedindo a próxima parcela, que é isso aqui. Então, eu criei essa visão, eu tenho uma função novo empréstimo, essa eu vou dar parâmetros e vou informar, porque eu preciso, pelo menos uma vez, na hora que eu crio a coisa, e aí depois eu tenho uma outra função próxima parcela, que eu não informo mais nada, ela só vai me dizer quem é a próxima parcela, que é isso aqui. Para poder realizar isso, a solução que eu encontrei foi criar variáveis globais. Então, novo empréstimo e próxima parcela compartilham variáveis globais que elas usam para manter esse estado, está certo? Então, o que acontece é, quando você chama novo empréstimo, ele pega esses dados que vão ser necessários e coloca nessas variáveis globais, que eu chamei de ES, EN e EJ, para guardar esses valores, para depois a outra função ter acesso. E a variável corrente IP são inicializadas, tá? E quando você chamar a próxima parcela, você não precisa passar parâmetro nenhum, porque ela vai ter acesso a esses dados aqui e ela vai controlar tudo para você, tá? Então, se você olhar aqui, eu criei essas variáveis globais aqui, que, novamente, eu quero repetir, não é uma recomendação, você não deve fazer isso. Eu só estou fazendo isso para a gente ir trabalhando no problema e entendendo a dimensão dele. Então, no fundo, eu usei isso como uma estratégia para plasmar o que eu estou vendo que seria uma solução do lado do cliente. Mas eu ainda estou dizendo que, do lado de quem implementa o módulo, eu não tenho a capacidade de fazer do jeito que eu gostaria. Então, a função novo empréstimo vai colocar os valores que ele recebeu como parâmetro nas variáveis globais e a próxima parcela usa esse espaço global para fazer o trabalho dele. Se, do ponto de vista da implementação do serviço, está totalmente fora de qualquer recomendação, do lado do cliente está muito prático usar esse serviço. Ou seja, eu gostaria de alcançar esse tipo de serviço com uma implementação decente. E esse é o nosso desafio. Então, novamente, essa solução você pode rodar aqui no Eclipse, ou no Eclipse, desculpa, no ambiente Júpiter e isso dá uma estudada nela. As vantagens, então, é que agora eu alcancei uma coisa que é o módulo está encapsulando tudo. Então, eu consegui realmente usar o módulo do jeito que eu gostaria. Ele faz tudo para mim. Eu só digo quais são os valores do empréstimo e ele calcula as parcelas e eu não preciso me envolver em nada. Isso é o ponto que eu quero chegar. Certo? E tem vários problemas. Está certo? Os modos e funções dependem de variáveis globais. Isso é a pior coisa que você pode querer na sua vida. Daqui a pouco a gente vai trabalhar, resolver esse problema. E aí, o cara que é o espaço principal, vamos chamar assim, o lugar onde você está colocando a sua função, ela vai ter que declarar essas variáveis globais. Elas podem entrar em conflito com outras. Tem N problemas, efeitos colaterais de você usar variáveis globais. Então, elas nunca são uma boa solução para o problema. Bom, agora, eu vou tentar puxar um outro tópico, que é paralelo a esse das variáveis globais. E lá na frente, a gente vai fazer os dois se encontrarem e você vai entender, finalmente, aonde nós queríamos chegar com esse passo a passo que eu passei para vocês. Então, outra abordagem paralela é a seguinte. Eu desafiei vocês aqui no Júpiter a retornar à solução anterior da parte 2, que é aquela que usava parâmetros. E ao invés de tentar remover tudo, de limpar todos os parâmetros, você empacotar esses caras em algum tipo de estrutura. De tal maneira que o que é guardado lá dentro, você não precisa saber. Você só chama esse camarada e usa. Então, de uma certa maneira, indiretamente, você estaria... Você não precisaria se envolver tanto nos detalhes. Já é uma solução parcial. Então, para isso, a gente partiu para uma solução alternativa, que é essa aqui. É um caminho paralelo. Então, eu não estou partindo daquela das variáveis globais. Aqui não tem variáveis globais. Eu voltei para aquela lógica dos parâmetros. Só que agora, ao invés de ter vários parâmetros, eu vou ter um só. E esse parâmetro, esse único parâmetro que eu quero ter, eu usei um struct. Vocês aprenderam a usar isso em linguagem C. Um struct é um registro onde eu empacoto dentro dele tudo o que eu preciso. E aí eu decidi, foi a minha decisão, que nesse struct eu ia colocar tudo o que é necessário. Sejam os valores iniciais, seja a parcela corrente e o número da parcela corrente e o valor da parcela corrente. Eu botei tudo aí dentro. Certo? Então, e esse cara, ele fica como parâmetro transitando entre o main e os carinhas. O main ainda continua parcialmente participando da lógica, mas bem menos do que se eu tivesse parâmetros explícitos. Está certo? Então, você vai olhar aqui e você vai ver que eu criei esse struct, como você está vendo aqui. E a função novo empréstimo apenas recebe esse cara e dá valores iniciais para o corrente e o valor da parcela. E a próxima parcela agora tem todo o estado nesse registro e aí ele consegue continuar calculando a próxima parcela. Então, do ponto de vista do cliente, ele ainda precisa ficar passando parâmetro, mas agora é só um registrozinho que ele passa e vai e volta e vai e volta. E ele não precisa nem saber da parcela corrente e do valor da parcela corrente e da lógica, porque isso está lá escondido dentro da estrutura. Isso parece legal, mas ainda tem essa história de que eu tenho que ficar passando toda hora esse parâmetro, meio que participando da lógica do negócio, ainda não está do jeito que eu gostaria. Bom, daí eu ainda lanço outra dimensão do problema, do serviço, está certo? Que é a questão de e se eu tivesse múltiplos empréstimos rodando em paralelo, não é? Então, eu tenho um empréstimo que está rodando que está rodando com um valor inicial, juros, é como se fossem pessoas diferentes tomando empréstimos diferentes, certo? E eu queria que o meu serviço ele pudesse atender várias demandas, então ele fosse capaz, não é? E aí eu desafiei vocês aqui no Júpiter a fazer isso, a trabalhar com empréstimos diferentes, certo? Que é esse aqui, olha, múltiplos empréstimos, ok? E aí, nessa parte dos múltiplos empréstimos, eu disse como eu queria, olha, eu tenho que ser capaz de controlar esses múltiplos empréstimos em paralelo, e aí eu desafiei vocês, eu também não entrei em detalhes de como eu queria, pode ter soluções diferentes da minha, não tem problema, foi só um, né, um desafio, para vocês pensarem nesse problema, tá? E aí, isso na verdade foi uma provocação para mostrar para vocês que essa ideia de ter um registro, certo? como esses registros aqui, permitiria que eu criasse vários registros, e cada registro é um empréstimo, e cada registro mantém o estado de um dos empréstimos. No fundo, no fundo, eu estou recuperando conhecimentos que você já tem de programação, para começar a introduzir o caminho que levou à programação orientada ao objeto. Porque vocês vão perceber que essa ideia de que eu preciso ter um estado das coisas, um conjunto de variáveis que representam um estado, que esse estado tem que ser mantido para que eu faça minhas operações, é uma das essências da programação orientada ao objeto. Mas, por enquanto, não estamos fazendo programação orientada ao objeto, estamos apenas trabalhando com o conceito, certo? E que, se eu faço isso, se eu consigo empacotar um estado, num registro, eu consigo trabalhar com vários empréstimos em paralelo, porque eu vou criar vários registros em paralelo. Então, no fundo, o que eu fiz foi uma coisa mais simples. Eu vi que teve gente que fez uma coisa mais complicada, mas, por exemplo, no meu, se a gente entrar aqui no Eclipse, eu sempre chamo de Eclipse, desculpa, gente. A gente um dia vai trabalhar com Eclipse, mas é o Júpiter, tá? O que vocês vão ver é que eu mantive a mesma implementação de antes, certo? Só que dessa vez eu fiz um plus, que foi o seguinte, a minha função novo empréstimo, agora, ela monta um registro de empréstimo, tá certo? Um registro do tipo empréstimo e devolve esse registro para quem chamou, certo? Então, por exemplo, aqui, olha, quando eu chamo aqui, eu criei duas variáveis que são do tipo empréstimo aqui, porque eu criei um type def, tudo isso eu estou imaginando que vocês já conhecem lá da linguagem C. Quando eu dei esse novo empréstimo aqui, o que ele fez? Ele criou um novo registro com esses dados lá dentro e entregou para esse cara aqui. Quando eu dei esse outro novo empréstimo aqui, eu criei outro registro com os dados lá dentro e entreguei para esse cara aqui, certo? Então, agora, eu tenho nesse registro, o registro vai ser a base que eu vou usar para controlar cada um dos empréstimos. É o que a gente vai aprender lá em orientação a objeto que a gente chama de instância. A gente diz assim, esse cara é uma instância, esse cara é outra instância. Aí, tem gente que vai me dizer assim, pô, André, mas eu pensei que era um desafio maior, eu usei vetor. Você podia ter usado vetor sem problemas, tá, gente? Eu não usei vetor aqui, vetor seria mais genérico, com certeza, e eu poderia fazer um vetor de registro. Eu só não fiz isso porque a minha intenção na explicação é mostrar da forma mais simples para vocês entenderem o conceito, mas cabe sim se você fez na sua solução um vetor, parabéns, certo? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Então, agora, veja, aqui eu consegui fazer de uma forma muito limpa, né? Eu apenas disse, olha, eu tenho um novo empréstimo aqui com esses valores e ele me criou este registro que lá na frente a gente vai transformar tudo isso em outras coisas na programação oriental do objeto. É um cara que constrói um negócio, né? Que a gente vai chamar de construtor. Ele criou esse registro que guarda os dados desse primeiro empréstimo. Nesse aqui, ele criou um segundo registro que guarda os dados do segundo empréstimo. Então, toda vez que eu chamar a próxima parcela, eu digo, ah, eu quero do empréstimo 1. Ele vai calcular a próxima parcela do empréstimo 1. Ficou lindo, não ficou? Ficou bonito, você gostou, né? Aqui, quando eu passo o empréstimo 2, ele vai calcular do segundo empréstimo. Então, o que eu quero que vocês comecem a perceber é a programação oriental de objetos, ela foi uma construção histórica que surgiu a partir de demandas concretas de quem desenvolvia sistemas médios e grandes. E essa é uma delas. É eu ter serviços que guardam o Estado. Então, isso aqui virou um serviço para mim que eu não me preocupo. Eu digo para ele, cria um novo empréstimo, calcula a próxima parcela. Eu nem sei como ele faz isso. É isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Eu não sei quais são as variáveis. Não sei nada. E eu ainda posso pedir a próxima parcela do P1, a próxima parcela do P2. E vai, você percebeu? Então, essa independência, essa ideia de que eu chamo alguma coisa e esse cara resolve é fundamental agora que a gente vai desenvolver sistemas médios e grandes. Tá certo? O que a gente vai ver aqui? Ah, então André, mas você já não resolveu tudo sem orientação a objetos? Eu vou mostrar que não. Uma das coisas que não está nos ajudando muito é que, por mais que a gente esteja se esforçando, a gente ainda está usando esse tipo de coisa aqui. E a outra coisa que vai ser o desafio que eu vou mostrar no próximo vídeo é que se eu quero pensar nessa minha máquina, a estrutura de dados e os métodos que trabalham com esses dados, eles deviam fazer parte de uma estrutura só. Eu devia ser capaz de empacotar tudo numa coisa só. Não é? E as ferramentas que eu tenho hoje, elas não ajudam a fazer isso. Então, eu estou pensando em um serviço e esse serviço tem tanto os dados quanto as estruturas de programação. Como é que eu consigo fazer isso? Eu preciso de uma coisa acima do nível das funções. Função é muito simples para ser a unidade que eu uso para construir os blocos de implementação do meu software. e é nesse ponto que a gente vai chegar. Tá certo? Então, eu vou encerrar este vídeo, certo? E o próximo, na verdade, eu falei que o próximo vídeo ia ser da parte da outra parte, mas na verdade o próximo vídeo, eu vou pular aqui o spoiler, tá? O próximo vídeo vai ser falando dessa parte do tipo abstrato de dados e como a gente alcança isso na programação orientada ao objeto. Então, eu sou André, essa aí é a minha página onde você encontra mais informações se você quiser e eu também vou colocar aí vídeos, referências agora no final para vídeos que você pode, que estão relacionados com esse aqui. Tá? Aqui é a licença, obrigado.